Os Estados Unidos da América vivem um grande momento em relação ao talento individual de seus atletas. O nível da Liga Nacional cresce e nunca antes na história deste país, tantos jogadores norte-americanos jogaram a fase de grupos da UEFA Champions League. Jogadores americanos começam a invadir as principais ligas da Europa e já vestem até camisas pesadas, como Pulisic, no Chelsea, McKennie, da Juventus, Desti e De La Fuente, no Barcelona. Porém, toda a empolgação em volta dos talentos individuais e da Major League Soccer, que para alguns já é uma das melhores ligas do mundo, cai por terra quando esses talentos se juntam pela Seleção Nacional. Após ficar fora da Copa da Rússia, os Estados Unidos passaram por um momento de reflexão. A seleção principal ficou um ano sem técnico e a federação tentou ser criteriosa na hora de escolher o seu próximo comandante. Optou por escolher Greg Berhalke, ex-jogador da Seleção e que vinha de um bom trabalho no Columbus Crew. E parece que deu certo. A Seleção ganhou a última CONCACAF em cima do México, aliás, venceu o México duas vezes. E a Seleção Americana agora é uma Seleção jovem e veloz, e é plenamente possível ela passar da fase de grupos. Seu primeiro jogo contra o país de Gales vai ser fundamental para seu desempenho no Catar, até porque dificilmente vai ganhar na Inglaterra. E contra o Irã vai ser um embate de honra, pois são dois arqui-inimigos geopolíticos, e vai ser bombástico esse jogo. Eu sei que você deve estar pensando, ah, mas essa seleção não dá em nada. Mesmo se eles botassem o John Wick no time e fosse treinado pelo Ted Lasso, teriam poucas chances. Mas amigo, futebol é uma caixinha de surpresa. Eu vi há muito tempo atrás uma seleção da Grécia ganhar uma Copa da Europa ganhando todos os jogos 1x0. Então não subestime a seleção americana também, porque ela pode realmente te surpreender. De 0 a 10, chance do Estados Unidos ganhar a Copa de 2022? Nota 5.9. Se inscreva no canal para ver as outras análises e deixe nos comentários a sua nota para a seleção dos Estados Unidos. Até a próxima.